Olhem só o que o amor aos animais pode fazer. Uma menina de 11 anos arrecadou cerca de 324 mil reais para a causa animal. Ela se chama Delany Dennis e conseguiu essa soma vendendo limonada. Moradora de Tampa Bay, na Flórida, nos Estados Unidos, Delany iniciou a ação em 2019 montando a barraca de limonada no Restaurante dos Pais. A quantia adquirida foi doada para instituições que apoiam, resgatam e protegem animais abandonados. Delany conta com o apoio dos pais e deseja mostrar ao mundo, mais especialmente para as crianças, que todas elas podem praticar ações que estimulem mudanças no mundo. A paixão e o amor pelas pessoas e pelos animais fizeram com que essa pequena notável fosse nomeada como criança do ano em 2022 pela Sociedade Americana de Prevenção à Crueldade contra os Animais. Apoio dos Pais